Música Salve galera Mais um dia aqui no mato A cachorrada aí tá esperando aí Aí os cachorros novos Aqui também é novo Tá chegando agora aí Aqui é Duque A fera Duque É galera Quem não for inscrito aí se inscreve no canal Deixa o like Vamos pra mais uma aventura Hoje aí Tem mais cachorro aqui Vem pra nós aí galera Até o final Vem ver o que vai dar hoje aí Olha que nervada Ele segura aqui Aí o Tem aqui A lavoura do barco A lavoura da carreira Ai galera Deu um caldo nos cachorros aí Pra refrescar Pra ficar fresco Que o bicho vai pegar ali Vem Agradecer os inscritos aí Passando já dos 600 inscritos Tá chorando até fogão E hoje Hoje O clima hoje tá bem seco A noite tá seca hoje Tá que nem semana passada Que a gente veio Que tava chovendo A gente sobe ali A gente sobe aqui Lá na frente A gente sai no lugar Que eu falei do budinho Que é o verdadeiro Já viu um caminho Que tem lá em cima Que dobra aqui É galera Já chegamos Soltando os cachorros aí Acabou de fazer a soltura Aí o pau quebrou Acompanha aí galera Quem não for inscrito Se inscreve no canal aí Já deixa o like Agradecer aí A todos os inscritos O pau quebrou galera A cachorralha trabalhando aí Acompanha nós aí galera Aí ó Quem gosta do conteúdo aí Já curte Deixa aí o comentário Compartilha Se não for inscrito aí Se inscreve Deixar o salve aí Pra toda a galera caçadora aí Todos A cachorralha continua correndo aí Agora é Nove horas e Vinte e cinco minutos Inscreve nosso canal aí Deixa o like Põe aí Põe aí galera Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí Se inscreva no canal. Cuida galera. Deixa o like aí. O que vai tá atrás dele aí. O velho joia é brabo. E aí galera. A cachorra continua correndo aí. Tô aqui na varilha. Que vem voltando aí. Tô fazendo o cerco aqui. Acompanha nós aí. Escuta aí o Duque trabalhando aí. E aí galera. Atravessa no brejo aí. O cachorro chama encovado. Do outro lado do brejo aí. Acompanha nós aí. Que eu tô chegando lá. Tô chegando lá. Aí já deixa o like. Tô chegando lá. Vai galera. Tô chegando na situação aí. A fera já foi tirada já. O parceiro já chegou na frente. Correu aí uns 30 minutos aí no fechado aí. Mas o Duque é barril. Já tá amarradinho já lá. Porque o bicho é nervoso. Tem aqui ó. Olha galera. Tá tudo já acostumado a entrar nesse buraco. Já entrou aqui outra vez. Aí. Ele caiu no brejo brabo ali. Quase que eu não saio. Esse cachorro tava nadando atrás. O Duque já tá ali amarrado. Porque ele é estressado. Quando ele encove. Ele não. Ele não quer sair. O parceiro chegou primeiro. Já. Já tirou. Ele já amarrou. Aí galera. Tem boca não. Correu. Era 9h21. Já tem uns 10 minutos já encovado já aqui. Agora é 10h10. Correu. No máximo meia hora aí. Brabo. Ah galera. Tomando um cafezinho aí. Bota aí. Bota aí também. Tá aqui cara em xadeta. Tomando cafezinho aí pra poder. E é com leite. Aí bicho tá quente. Tá bom. E bicho tá quente. E é com leite. Pra dar uma cavada nesse buraco. Pra onde está a palavra. Pra ver se o tatu não tá perto aí. Aí. Aí galera. Dando uma cavadinha aí. Pra dar uma olhada no buraco. Vai lá rapaz. Aí galera. Não deu pra tá filmando direito não. Essa carreira não. Mas foi bonita. O cachorro pegou segura aí. Tirou lá no brejo. Correu aí no do brejo. O duque vai apertou. Ele saiu. Cadê aí galega? Dá uma cavadinha pra gente ver o que é que vai dar aí. Olha galera. Deu uma cavadinha aí no buraco. Tampamos aí pra dar mais uma volta. Hoje tá bem tampado. Da outra vez a gente tampou. Quando chegou o bicho tinha saído. Mas a gente vai dar mais uma volta aí. Acompanha nós aí pra ver como vai dar. Quando tiver que dar mais uma cavada. Aí galera. O chão correu aí. Olha onde já vai o duque lá. Agora é 11. 11 e 20. Da noite. Vamos pra segunda coação aí. Você achou? Pegou bonito aí. Na primeira coação deu pra me filmar. E eu acabei não conseguindo filmar. O celular parou de gravar. Acompanha nós aí galera. Deixa já o like. Inscreve no canal aí. Vamos fazer o cerco aqui galera. O cachorro continua correndo aí galera. O cachorro já chama na cova galera. Já tá na cova. Corre de novo aí. Corre de novo aí. Olha galera. Tá dando. Vem ali. Chegando na cova aí. Olha. Não durei pra esquentar o sangue. Vem. Vem. Vem duque. Vem duque. Pera da liga. Aí galera. Aí. Já se inscreve no canal pra fortalecer. Deixa o lado. Deixa o corpo aqui. Bate. Deixa o lado é bruto aí. Vem. Vai se um ano. Vem. Ele quer testar o buraco. De jeito. Olha galera. A segunda covação. Olha o tampão aqui. Oi. Tem a mão. Vamos dar mais uma volta aí. Duque. Venha. Bora. Duque. Bora. Cai daí dentro. Pera lá dentro. Duque. A briga é aí agora. Bora. Venha. Venha duque. Venha. Duque. Pera seu corpo. Bora. Vem cá. Venha. Vem cá. Vem cá. Não dá um palo. Não dá. É eu tirar um palo. Duque. Pega a barriga feita. Olha galera. Não dá um palo. Não dá um palo. Peba. Largando aí o peba. Já chamou aí. Tem boca não. Vamos ter a solta aí. Ele vai embora. Pega a barriga feita. Faltou um aqui na. Acaba aqui pra. Acabar ali pra ver se a gente pega aí. Fazendo uma merenda aí. Agora é. Duas e meia da manhã. Já é isso tudo? É. É. É galera. Tamo colado aqui ó. Tamo colado na cava aí ó. Ele deu trabalho pra entrar no buraco aí. Não deu pra me filmar não. Não peguei muita. A imagem. A filmagem dele não. A gente só vai sair quando a gente pegar. O diabo tá amanhecendo aí ó. Agora é 5 horas da manhã. O curo tá comendo. O curo tá comendo aí ó. Tem um cora aí atrás dele. Dá o like aí. Se inscreve no canal pra fortalecer. E vai. E vai. Tem que fundar aqui fundando. Vai jogar pra cima. É galera. Nós em cora viu. É. E aí agora. Nós em cora viu. Tamo chegando perto dele. Vou jogar pra cá agora. E aí galera. E aí galera. Aí galera. Vai dar. 7 horas da manhã. E ontem. 8 horas da noite até hoje ó. É pra quem gosta. Quem tem coragem viu. Chegando no tatu agora. É fêmea. A gente vai fazer a soltura aí. Botar os cachorrinhos pra correr atrás. Cachorrinho novo. Vai dar um treino. Aí galera. Fazer isso galera. Preservar. Tá. Foda. E aí galera. Acabou. Acabou. Chapulina que da hora. Ô velho. Não deu nem tempo que ele tocou lá. Lábio. Chapulina. Ele queira com a batalha na costa. Ele foi embora. Tá. Trabalha não é velho? A gente já bota os cachorrinhos no pra dar um. Pra dar um. Despate. Pra dar um treino. Um cachorro novo. Novo não morre não. É que entra. Entrou. Aí galera. Olha a farofala pros cachorros novos. Pegaram. Não deu nada. Tomaram o cachorro novo bravo aqui. E aí tem só um buraco. Aí galera. Fizemos a soltura aí. Os cachorrinhos novos. Em coroa aí atrás. Aí pra cima aí. Só bem pra. Dar uns treinos no cachorrinho. Tá correndo ainda aí. Mas. A gente não. Não mata tatua. Fê não não. Só o macho. Dá o like aí. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Agradecer os inscritos aí. Já estamos encerrando aqui o vídeo. É esse aqui. Acompanha até aqui. Tamo junto. Até a próxima aventura aí galera. Tchau. 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 Tchau.